Nossa história reencontra o seu caminho Uma luz se acendeu pra nossa gente Com verdade e com carinho Com amor vamos vencer Pra botar Sergipe pra frente A emoção encontrou a razão O que Lula fez por nós ficou no coração Eu vou com a experiência e a força De quem sabe o que fazer Pra Sergipe renascer Trazer de volta o nosso brilho Eu vou com o Valadares, filho Eu vou com o 4-0-4 É com o time de Lula que Sergipe vai pra frente Eu vou com o 4-0-4 Valadares e Rogério pra cuidar da nossa gente Eu vou com o 4-0-4 Vou com o Valadares, filho Vou com o time do amor Eu vou com o 4-0-4 Valadares tá com Lula pra ser o nosso senador Nossa história reencontra o seu caminho Uma luz se acendeu pra nossa gente Com verdade e com carinho Com amor vamos vencer Pra botar Sergipe pra frente A emoção encontrou a razão O que Lula fez por nós ficou no coração Eu vou com a experiência e a força De quem sabe o que fazer Pra Sergipe renascer Trazer de volta o nosso brilho Eu vou com o Valadares, filho Vem! Eu vou com o 4-0-4 É com o time de Lula que Sergipe vai pra frente Eu vou com o 4-0-4 Valadares e Rogério pra cuidar da nossa gente Eu vou com o 4-0-4 Vou com o Valadares, filho Vou com o time do amor Eu vou com o 4-0-4 Valadares está com Lula pra ser o nosso senador Nossa história reencontra o seu caminho